Guio-me pelas canções, guio-me pelas paixões Siga o facho de luz que é o amor, um castelo perante o Senhor Não torture mais, não retorne ao que já passou Se tudo era ilusão, metade de uma paixão Só me resta tentar entender, só me resta tentar esquecer Não torture mais, não retorne ao que já passou A vida não era assim, não vai haver amor Não vai ter amor, não vai A vida não era assim, não vai haver amor Não vai ter amor, não vai Não vai ter amor, não vai Não vai ter amor, não vai Guio-me pelas canções, guio-me pelas paixões Siga o facho de luz que é o amor, um castelo perante o Senhor Não torture mais, não retorne ao que já passou Se tudo era ilusão, metade de uma paixão Só me resta tentar entender, só me resta tentar esquecer Não torture mais, não retorne ao que já passou A vida não era assim, não vai haver amor Não vai haver amor, não vai ter amor, não vai Não vai, não vai ter amor, não vai Não vai ter amor, não vai, não vai ter amor, não vai